Quer comprar o Futebol Manager 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos, possui os melhores preços e as melhores condições do mercado. Link na descrição. Garanta agora maior e melhor update do Brasil para o seu Futebol Manager 2020 e 2021 Brasil MundiUp. Link na descrição. Salve, salve, galera do YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa saga com a Portuguesa. Esse é o 23º episódio aqui da nossa saga com a Lusa. Galera, hoje teremos jogos contra o Sergipe, Havaí, Vitória, Oeste e Juventude, galera. Nós encerra aí o vídeo de hoje contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro da Série B e hoje tem Copa do Brasil, guys. Hoje tem Copa do Brasil aí contra o Sergipe. Vamos estar enfrentando o Sergipe aí. E, galera, desculpa pela demora aí de mais um episódio da Lusa, né? Aconteceu uns... Um... Umas coisas aí familiares, né? Eu perdi um parente meu. Então, tipo assim, eu peço que vocês entendam, né? E vida que segue, bora lá. Bora pra mais um episódio aqui da Lusa. E quem não for inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele like e ative o sininho pra estar recebendo novas notificações. E passem nossos canais parceiros. O link na descrição. Beleza, beleza, beleza. Bora lá. Bora lá pra mais um jogo aí. Vamos estar enfrentando o Sergipe pela Copa do Brasil. Vamos iniciar nossa batalha aí na Copa do Brasil. Vamos ver até onde a gente vai chegar com o time da Lusa. Lembrando aí que a gente... Show aqui no campeonato pra estar mostrando pra vocês. Pera aí, pera aí. Brasil Série B. Lembrando aí que a gente é o terceiro colocado aí junto com o CSA aí no Campeonato Brasileiro. Tamo indo muito bem aí no campeonato, né? Tamo com 3 vitórias e 2 empates no campeonato da Série B, né? Pra quem não viu o vídeo passado, né? Tamo aí. Bora pro jogo. Chega de enrolação. Bora pro jogo aí. Vamos estar enfrentando o Sergipe aí. Vamos estar vendo o elenco do Sergipe. O time do Sergipe aí tem... Alguns jogadores interessantes aí, né? Mas vamos lá, mano. Vamos lá. Vamos... Impor nosso... Nosso ritmo de jogo aí que tamo jogando muito bem aí. Bora lá. Vamos estar escalando aqui o elenco no famoso 4-4-2. O 4-4-2 aí que todo mundo gosta aí. Beleza? O time que vai a campo é... Cristian, Rafael, Furtado, Matheus, Vargas e Vinícius Anucelo, Carlos Ariola e Federico, Christian, Ralf e José Ricardo, Domingos, Reis e Marcos Vinícius. Beleza? Fora de casa. Copa do Brasil pra cima deles, Lusa. E já começa com a expulsão aí do Federico Justinho. Foi expulso aí o volante. Eu já vou ter que estar mexendo aqui no meu sistema de meio de campo. Vou ter que estar colocando um volante, né? Vou estar colocando o Fabrício. Fabrício Bigode aí pra volância. Colocar o Matheus Vargas jogando pelo meio e o Rafael Furtado um pouco mais recuado. Beleza? Bora voltar pro jogo. Começa aí o jogo aí, né? Boa! Portuguesa abre o placar com o Rafael Furtado aí. Vamos que vamos, Lusa. E o Sergipe empata com Everton Ageu. Beleza? Vamos lá. E o Carlos Ariola se machucou, né? Vou estar colocando o Carlinhos. A Lusa já começa meio que com azar, né? Perde um jogador aí. Tá com a menos e acaba de perder aí o Carlos Ariola aí por contusão. Bora voltar pro jogo. A Pinto Ábito, fim do primeiro tempo. Vamos lá. Até agora 1x1 aí contra o Sergipe. Um baita jogo. Eu vou manter o mesmo elenco. Vou manter o mesmo elenco aí. Bora. Bora que bora. Pra cima deles, Lusa. Vamos lá até agora. Começa o segundo tempo aí. Até agora de 1x1 pra Sergipe portuguesa. Vamos que vamos, Lusa. E até agora 1x1 e... É, galera. Fim de papo. Empatamos aí com o Sergipe. Vamos estar vendo classificação aí da Copa do Brasil. A Lusa passou, galera. A Lusa passou, né? Porque o Sergipe tinha que ter ganho, né? Como a gente patou fora de casa, a gente... Ganha... Passa de fase, né? Estamos na segunda fase aí. Vamos estar enfrentando o Paraná. Passamos de fase aí graças ao gol de Rafael Furtado, né? O Sergipe foi um time muito aguerrido, né? A gente jogou com a menos praticamente o jogo todo. Mas vamos lá. Bora estar avançando aí. Está aí a Copa Libertadores, pra quem quer estar vendo aí. Vamos continuar avançando aqui. Está aí. Agora eu vou estar salvando. Vamos estar enfrentando o Havaí aí pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Lembrando que o Carlos Aireola se machucou, né? E vamos lá. Vamos ver quando é o nosso jogo pela Copa do Brasil. O nosso jogo pela Copa do Brasil aí é contra o... É contra o Paraná, né? Já é depois do jogo do Havaí. Né? Beleza. Vamos jogar até contra o Juventude. Vamos lá, mano. Bora lá, bora estar enfrentando o Havaí aí. Vamos estar jogando no 4-4-2. Vamos estar jogando em casa, no Canindé. Vamos lá. Pra cima deles, Lusa. Comece o jogo aí pra Português e Havaí. No Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos que vamos no Canindé. Boa, Matheus Vargas. Abra o placar pra Lusa. Vamos que vamos, Lusa. Boa. 1x0 aí, Matheus Vargas. O Havaí está jogando na mesma formação que nós. Praticamente igualzinho mesmo, né? Não tenho que mexer. Deixa eu dar uma olhada no elenco aqui. Vamos manter o Fabrício Bigode aí jogando. Beleza. Vamos manter o mesmo elenco. Partiu pra cima deles, Lusa. Comece o segundo tempo aí pra Português e Havaí. Nunca lhe dá pra 21 mil pessoas. Boa. Matheus Vargas faz 2x0 pra Lusa e vamos aqui. Vamos, Lusa. Vamos lá. Vai se aproximando o fim do primeiro, do segundo tempo. E fim de papo. A Lusa vence o jogo por 2x0. Dois gols de Matheus Vargas aí. Vamos estar vendo a classificação aí da Série B. Tá aí a Lusa mantém a terceira colocação com 14 pontos ganhos aí. Só atrás do Atlético Goianiense. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui no Campeonato Brasileiro da Série A. O Atlético Goianiense vai liderando. O Flamengo é o segundo. O São Paulo é o terceiro. E o Vasco é o quarto colocado. Tá aí o Campeonato Brasileiro da Série A. Quem quiser tá dando uma olhada. Beleza. Vamos estar avançando. E aí, galera. Vamos estar enfrentando agora o Paraná. O Paraná que tem um bom elenco aí. Tem vários jogadores interessantes. Beleza. Vai ser um jogo dificílimo. Pra Lusa eu vou estar salvando aqui. Vamos que vamos. Deixa eu dar uma olhada. Vou dar uma olhada aqui nas notícias, né. Dia da premiação a gente ganhou um milhão, né. O Frederico Justinho foi multado em... Vai ficar sem jogar dez jogos, né. Vamos aqui multar ele. Beleza. O Carlos Aureola ficou contundido. Dois semanas. Beleza. Mas ele já voltou de contusão. Bora tá esclando aqui o elenco aqui no famoso 4-4-2. Vamos lá. O Fabrício Bigode vai estar jogando no lugar do jogador que tá suspenso. Beleza. Esse é o time que vai a campo. Christian Refitch, Matheus Vargas e Vinícius Ancelo. Carlos Aureola e Fabrício Bigode. Christian, Ralf, José Ricardo e Domingo Reis. E no gol, Marcos Vinícius. Em casa, nunca lhe der. Partiu. Pra cima. Começa o jogo pra Portuguesa e Vinícius Ancelo. Abre o placar aí. Vamos que vamos. Lusa. 1x0 Portuguesa. Refitch. Vinícius Ancelo faz 3x0 em cima do Paraná. E que jogo maluco. E Cazu diminui pra Paraná no finalzinho do primeiro tempo. E fim de papo aí, galera. Um jogo sensacional aí pra Portuguesa e Paraná. Que não deu nem tempo de eu falar que a gente tá jogando no Calendé. Tamo jogando pra 22 mil pessoas. Com uma renda de 287 mil. Tamo com 10 finalização. 42% de posse de bola. 9 desarmes. 7 passes errados. Beleza. Vamos manter o mesmo time. Partiu pro segundo tempo. Pra cima deles, Lusa. E o Paraná faz... Diminui com o Lucão. Pênalti pro Paraná. Vamos que vamos, Lusa. Vamos pegar, goleiro. Vamos pegar, goleiro. Enfim, um bico na bola. E... Grande defesa de Marcos Virícius. Pênalti pra Lusa. Vamos lá. Vou botar o Christian pra cobrar. Partiu o Christian na cobrança. Vamos que vamos. Pode ser a classificação da Lusa. Manda uma bomba aí. É gol da Lusa. Vamos, Lusa. 4x2 em cima do Paraná. Que jogo é esse, galera? Vamos que vamos, Lusa. E fim de papo, a portuguesa passa de fase. Gols de Vinícius Anuncelo. Refite. Vinícius Anuncelo e Christian de pênalti. O Paraná diminuiu com o Kazoo e Luan. E o Rodrigo Rodrigues perdeu. Pênalti aí que poderia ter empatado e complicado pra Lusa. Mas a Lusa passa de fase. E vamos tá vendo a classificação aqui. A gente vai tá pegando o Paraná na terceira fase do campeonato. O Paraná não. O Bahia. Desculpa, galera. Vamos tá enfrentando o Bahia na terceira fase aí da Copa do Brasil aí. Vamos tá jogando a primeira fora de casa. E depois vamos decidir em casa, galera. Beleza. Um baita jogo aí contra o Bahia. Beleza. Vamos tá avançando aqui. Que jogo foi esse? Depois de um baita jogo. A gente recebeu uma premiação de 2 milhões aí pela vitória na Copa do Brasil. Beleza. Aqui tá a premiação aqui do jogo que a gente teve, né? Contra o Sergipe. Tá aqui. Vamos lá. O Carlos Iraola contundido, né? Isso a gente já sabe. Beleza. Vamos tá vendo que tem outra mensagem. O que aconteceu? Vamos tá fechando aqui. Beleza, beleza, beleza. Vamos tá pegando vitória aí pelo campeonato brasileiro da Série B. Vai ser outro jogão. Eu vou tá salvando. Vai ser um baita jogo aí contra o Vitória. Vamos dar uma olhada no elenco do Vitória aqui. Vamos ver aqui o elenco do Vitória. O Vitória tem um... Um bom jogadores aí. Tem esse... Tenório aqui. Um baita jogador. Tem um jogador interessante. Tem o Jordi Caicedo aqui. Também é um baita jogador aí. É, mano. Vai ser complicado, galera. Mas vamos lá, mano. Vamos lá. Vamos jogar fora de casa. Vamos tentar garantir os três pontos aí pra Lusa. Vamos lá. Vamos tá escalando aqui o time. Vamos jogar de branco. Vamos tá escalando o time no famoso 4-4-2. Beleza, beleza, beleza. Partiu. Pra cima deles, Lusa. Começa o jogo pra Portuguesa e Vitória. Vitória faz 2x0 com o Negueba. Vamos que vamos, Lusa. Até agora. Boa. A Cristian diminui aí pra Portuguesa. Vamos lá, vamos lá. E o Vitória faz 3x1, mano. O Jordi cai cedo, mano. O Vitória aí faz 3x1 em cima da Portuguesa aí. Tá um jogão, tá um jogão. Vamos lá. Eu vou colocar o Carlinhos no lugar do Marteus Vargas, que tá meio cansado, né? Beleza. Vou manter o mesmo elenco e partiu. Bora pro segundo tempo. Pra cima deles, Lusa. Começa o segundo tempo aí. Até agora. 3x1. Vitória. Pra cima da Portuguesa. Vamos que vamos, Lusa. E é, galera. E o Vitória faz 4x1 aí. E goleada aí pro Vitória, né? Vitória venceu por 4x1 aí a Portuguesa. Gol de Matheus Tenório, Negueba. O Christian diminuiu pra Lusa. Jordi cai cedo e Matheus Tonório. É, faz 4x1 aí pro Vitória, né? Beleza. Vamos tá vendo a classificação aí. Tá aí a Série A, galera. Pra quem quer dar uma olhada. Vamos ver aqui a Série B, como é que ficou. A Portuguesa cai pra quinto lugar aí com 14 pontos ganho, né? Foi a primeira derrota aí da Lusa aí, né? Pro Vitória. O Vitória é o décimo segundo. Beleza. Vamos manter os pés do chão, né? Faz parte perder também. Beleza. Vamos tá avançando aqui. Tá aí a Copa Libertadores. Beleza, beleza. Começou a Sul-Americana. Vamos lá. Agora vamos tá enfrentando o Oeste. Pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Eu vou tá salvando. Vamos lá. A gente tá com 8 milhões aí em caixa, né? Vamos ver se na próxima... No segundo turno a gente começa a contratar mais alguns jogadores aí pontuais aí pra manter o elenco forte, né? Beleza. Vamos tá escalando aí o time contra o Oeste. O Oeste que é o nono colocado. Beleza. Vamos lá. Vamos tá jogando de vermelho. Vamos jogar no famoso 4-4-2. O time que vai a campo é Christian, Rafael Furtado, Matheus Vargas, Viniciano Selo, Carlos Virola e Federico Justine. Christian, Christian e Ralf, José Ricardo e Domingos Reis. E no gol, Marcos Vinícius. Beleza. E em casa, no Carindé. Pra cima deles, Lusa. Começa o jogo pra Portuguesa. E o Oeste aí no Carindé. Vamos que vamos, Lusa. Até agora. E o Oeste abre o placar com o Bruno Lopes aí. Vamos que vamos, Lusa. A Pito abre o fim do primeiro tempo aí. O Carlos Iraola e Rafael Furtado tomaram seus cartões. Eu vou tá colocando o Refit no lugar do Rafael Furtado. Vou tá tirando o Carlos Iraola, que é volante. E vou tá colocando o Fabrício Bigode. Beleza. Essas são as alterações. E vamos que vamos. Começa o segundo tempo aí no Carindé. Pra Portuguesa e Oeste. Até agora, 1x0 Oeste aí. Vamos que vamos, Lusa. Aquele golzinho, mano. Boa! Refit abre o placar aí. Pra Lusa empata. E fim de papo, galera. Empatamos aí com o Oeste em casa. Não foi um bom resultado, mas está valendo. Empatamos aí com o Oeste aí. 1x1. Gol de Refit. E pro Oeste, Bruno Lopes. Beleza. Vamos tá vendo classificação. Tá aí a Série B. Ou a Série A, né? Vamos tá vendo aí a Série B. A Lusa mantém aqui. Tá com a colocação aí com 15 pontos ganhos, né? Vamos lá. Atlético, Goianiense, Náutico, CSA e Goiás são os quatro que subiam pra Série A. Se o campeonato terminasse agora. Beleza. Temos várias batalhas pela frente aí. Vamos que vamos. O campeonato apenas começou. Beleza. Vamos tá avançando. Tá aí a Copa Libertadores. O Santos venceu por 4x0 aí o 12 de outubro. Beleza, beleza, beleza. Vamos tá avançando. Tá aí a Copa Sul-Americana. Vamos continuar avançando. É isso aí, galera. Chegamos aí no último jogo aí do vídeo de hoje. Vamos tá enfrentando o Juventude. Antes de tá enfrentando o Juventude, vamos tá vendo quem é o artilheiro aí do campeonato brasileiro da Série B. Tá aí o Negueba do Vitória com oito gols em oito jogos. Bom, bom jogador. O Eric do Náutico com sete gols em oito jogos. O Bruno José do CSA com sete gols em oito jogos. O Thiago Fernandes do Náutico com seis gols em sete jogos. O Christian com seis gols em oito jogos aí. Esses são os artilheiros aí do campeonato brasileiro da Série B. Beleza, eu vou tá salvando aqui. Vamos tá enfrentando o Juventude aí que é o 15º colocado aí no campeonato brasileiro. Vamos tá dando uma olhada no elenco do Juventude. Beleza, tá aí o elenco do Juventude. Tem bons jogadores, bons nomes aí. Né, mas vamos lá mano. Vamos tá jogando fora de casa aí contra o Juventude. Só a vitória interessa. Partiu. Vamos jogar no famoso 4-4-2. Aí vamos jogar de vermelho. Partiu. Pra cima dele, Lusa. Começa o jogo pra portuguesa e Juventude aí no... Alfredo Jacone até agora 0x0. Vamos que vamos, Lusa. Vamos lá. O Juventude tem mais posse de bola, mais finalização. Vamos que vamos, Lusa. Apito hábito. Fim do primeiro tempo. Tá um jogão aí. Os caras tão jogando no contra-ataque. Eu vou manter o mesmo elenco. É o que eu tenho de melhor, né? Eu vou manter aqui o mesmo elenco. Vamos lá. Partiu. Pra cima deles, Lusa. Vamos lá. Começa o segundo tempo aí. Getúlio abre o placar pro Juventude. Vamos que vamos, Lusa. E Christian empata. Vira o jogo. Christian 3x1. Meu Deus do céu. Vamos que vamos, Lusa. E é fim de papo. Christian marca o seu head trick aí. Pela Lusa aí. Fazendo três gols ao 33, 37 e aos 45 minutos do segundo tempo. E dá vitória pra Lusa aí. Nós tivemos 46% de posse de bola. 14% de finalização. 20% de desarme. E 18% de passes errados. E com isso tudo, vamos ver aqui o Campeonato Brasileiro da Série B. A gente mantém aqui. Tá a colocação com 18 pontos. 2 pontos separa a gente da liderança aí do Campeonato Brasileiro da Série B. Tamo jogando bem. A Lusa tá indo muito bem aí no campeonato. Beleza. Eu vou tá avançando. Tá aí a Copa Libertadores, né? O Santos venceu por 3x2 aí. 3 gols de Caio Jorge. Beleza. Vamos tá avançando. E é isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa aquele like. Se inscreva... Like. Se inscreva no canal. E ative o sininho pra estar recebendo novas notificações. Passe no nosso canal parceiros. E tamo junto, galera. Valeu, muito obrigado e desculpa aí por não tá trazendo mais vídeo direto aí pro canal, né? Mais uma vez, lembrando a vocês, eu perdi um parente aí. Beleza? Tamo junto. Muito obrigado a todos aí que ficou até o final do vídeo. E valeu e fui pra cima deles, Lusa! E valeu e fui pra cima deles.